Animatronics monstros gigantes atacaram a cidade aqui no Minecraft E hoje, eu e o meu querido Luan iremos ter que proteger essa cidade Isso mesmo, eu e ele vamos ter armas para conseguir derrotar esses animatronics gigantes Mas parece que eles são muito fortes Eu não sei como que nós vamos conseguir sobreviver a esse tipo de ataque Mas que nós vamos proteger a cidade Com toda certeza, nós iremos proteger Então, se vocês quiserem ver Se eu e o meu querido amigo Luan iremos proteger a cidade aqui no Minecraft Venha comigo Acabamos de chegar aqui na cidade E já nos deparamos com animatronics gigantes Eu e o meu querido amigo Luan iremos salvar essa cidade Não é não, Luan Luan? É Onde está Luan? É mesmo Eu adoro os monstros, tá, tá caindo, vamos lá Pera, o que você está aí? Você estava atrás de uma árvore Eu gosto de árvores, árvores são legais Ah, entendi, entendi Mas olha Luan, hoje nós iremos proteger essa cidade Dos animatronics monstros gigantes que estão querendo atacar ela É sério isso? Ah, já estou vendo uns fiódicos que estão ali É, está vendo ali, ó Ali já tem alguns plush traps, viu? Tenho quase certeza de que lá pra frente vai ter mais animatronics ainda Então, olha O prefeito da cidade deixou aqui, ó Esse baú cheio de itens que vai nos ajudar a derrotar esses animatronics Então vamos explicar aqui os itens Olha, os itens são os itens básicos São tipo uma armadurinha Na verdade uma roupa de combate E tem aqui uma flamethrower Luan, tem uma, o nosso achamos, cara Isso é sério? Aham Oi Você gostou do meu símbolo aqui nas minhas costas? Deixa eu ver Que símbolo é esse? É uma pinça Porque na minha frente da minha skin tem uma pizza E atrás tem o resto da pizza Ah Na verdade essa skin não tem nenhuma pizza aqui É que meu casaco está aberto, né, Espírito? Está calor Ah, entendi Olha só esses erruelas, galera E aí, comenta aí embaixo Se vocês gostaram da nova skin do Luan Porque na verdade ele está parecendo um galãzão de novela mexicana Não, não, não Tá, tá caído Aham Tudo bem Mas Luan, pode se equipar Pode vestir essa roupa inteira Porque agora Meu querido Nós temos aqui Flamethrower E olha como que eu estou descolado aqui com a minha roupicha Oi Eu preciso de uma pizzaria para atacar fogo Não, Luan, Luan Que isso? Não pode atacar fogo nessa pizzaria, não Você está ficando louco? Está ficando maluco? Eu estou imitando o tu, Espírito Eu? Eu nunca ataquei Fogo em nenhuma pizzaria Ah, é mesmo? Não, foram os animatronics Ok? Então Eu tenho quase certeza Não, não foi Tá Vamos continuar E agora vamos começar Meu Deus Meu Deus Tem um Springtrap enorme ali Luan Já vamos começar a matar esses Splash Traps daqui Oi Mas é hoje que esse bicho não volta É Isso mesmo Eu quero ver Esse Springtrap Voltar depois que eu e o Luan Der uma suave na cara dele Cadê ele, ó Relaxa Vai, Luan Vou ver ele Meu Deus Nossa, ele me bateu e deu veneno Eita A gente matou Caiu um galão de gasolina ali em cima Caiu um galão E caiu uns Peraí Deixa eu bater aqui nesse Splash Traps Ok, toma cuidado que é capaz de É capaz de queimar as coisas que caíram Ok? Meu Deus Tem um galão aqui em cima Eu não consigo alcançar Você consegue alcançar? Deixa eu tentar Eu acho que eu consigo Aham Tenta aí Eu não consigo Eu tento pular, mas não consigo O pulo de ferro Opa Beleza Vistei esse lá Alguma caixa de Outra caixa dessa Porque pelo que veio Veio dois galões de gasolina E uma caixa só Isso não faz sentido Achei Achou? Eu vou dar outro pulo de ferro Ah, tava aí Beleza Oi Toma, cuidado Toma, você que tá quase morrendo aí Eu tenho certeza Não, relaxa Tá tudo no seu controle Vamos colocar isso aqui no chão E vamos ver o que é Como que abre isso aqui? Eu acho que eu sei Eu tenho uma chave mestra Pra tudo, Espírito Aham Você sabe? Então pega aí Porque isso aqui Nem que o fogo resolve Olha isso aqui Não abre não Tá quebrado, hein Acho que eu sei O que é que nós precisamos O que é que nós Iremos precisar? Olha Cray Indústria Do que? Nós precisamos De uma ferramenta Uma chave de roda Uma chave inglesa Olha aqui Abre aí Era pra fofar, né Eu acho Ah Abriu Foi Nossa São duas motoconas Muito boladas São poçantes Luan E tá sem gasolina Agora entendi o motivo Do galão É A gasolina é bem aqui Assim, no tanque Aqui, ó Bem onde fica o tanque Das motos Você nunca andou de moto, não? Não O que? Mano, quem nunca andou de moto Mas pelo menos que nunca Sabe onde colocar a gasolina Na moto Porque eu já enchi o tanque Da minha Agora, ó Ó Uuuu Uuuu Espírito Oi Ah, filho Relaxa, Luan Porque olha como que eu vou Uuuu Meu Deus Eu vou Como é que você fez isso? Segura o pra frente e pra trás Ao mesmo tempo Ele vai começar a deslizar Você carrega um tempinho E vai Meu Deus Toma cuidado, Luan Nossa Meu amigo Fogo neles, Luan Meu Deus Tem planche trap Passando por toda parte Cara Eu acho que isso aqui É pra adiantar nosso caminho Até lá, véi Só toma cuidado Porque senão você vai acabar Se queimando, hein Ai Eita, pega Eita, pega, Luan Luan Meu Deus do céu Oluan O que que foi? A minha gasolina acabou Mas tu é burro, hein Espírito Eu nada, velho Eu não acredito que a moto bebe tanto assim Eu, hein Ok Mas de qualquer maneira A minha moto Ela tá zero gasolina A sua tá zero gasolina também? Não Desce aí Eu acho que é o... Opa Tchau, tchau, Luan Espírito Pera Deixa eu ver um negócio A minha moto quebrou Mas tu é burro, hein Olha o que Os animatronics bateram na minha moto Aí ela quebrou, Luan Meu Deus Mas tu é... Espírito Tu é anta Ok Então eu vou com a sua, tá bom? Valeu Ainda bem que você não tem um litro de gasolina, né Ah, filha Sua gasolina tá cheia Isso que é bom Olha isso aqui Tô batendo aqui, ó Nesse animatronics Tô tranquilão É, Luan Luan, eu acho que nós vamos ter que prosseguir Você quebrou a moto Ah, já tava quebrada, né Mas eu falei Ela tava quebrada De não funcionar Mas não você quebrar Até dropar os materiais dela Tá Mas de qualquer coisa De qualquer maneira, Luan Eu vou estacionar a motoca aqui Vamos deixar ela aqui Tranquilíssima Aqui no estacionamento E nós vamos prosseguir A pé Para lá, ok? Tá bom Então eu vou correndo Então venha comigo Venha comigo Nossa Mas nós corremos rápido até, ó Bum Ô Esses animatronics aqui Eles não tancam a gente não, fi Um hit Nós acabamos com eles Aqui, ó Toma Seu Zé Ruela Fungela Fungela Toma Fogo neles Fogo neles Fogo neles Olha isso aqui Não em mim, ô mula Você tá com medo, Luan? Tá nada, fi Relaxa Que é fogo neles Eu vou tacar fogo em ti depois, ô mula Não, não pode não Eu sou da paz Eu sou da paz Eu sou da paz Não, não mais Por que você me congelou? Não sei Aham Sei Vamos prosseguir, hein Olha, mano Tem uma seta indicando que é mais pra frente Eu, hein Meu Deus do céu, velho Onde está o fim desse animatronics? Nós só sei que nós temos que acabar com todos eles até chegar no final, velho Todos? Toma cuidado Todos Todos eles, Luan Toma cuidado Então eu vou exterminar todos os animatronics Toma cuidado, Luan Fogo nesses animatronics Ah, mas é fogo sem me bater, né, seu Zé Ruela? Mas, mas Ah Meu Deus O que foi? Olha ali na frente São Nightmare Freddy Bears Meu Deus Filho Oi Vamos usar fogo nele Se bora Com toda a filha Isso aí, vai lá, vai lá Fogo nos Nightmares Freddy Bears Olha Eles levam dano, né, esses Zé Ruelas Toma cuidado Que talvez eles possam dropar alguma coisa de essencial, hein Só toma cuidado Vamos bater na espada Que eu acho que é mais seguro Vem cá O que? Tem uns gigantes Um gigante Meu Deus O que? Esse aqui dropou uns itens Ah Ele dropou uma arma nova Nether Blaster Olha que bacana Ok, vamos Eu dropou um Então, dropou um Vamos matar os outros Meu Deus Toma cuidado, Luan Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tira muito dano, Luan Meu Deus Você ferrou Ferrou, velho O grandão mesmo Ele arranca muito dano Ah Ó, Luan Pega aqui pra você Cadê, cadê, cadê As armas aí, ó Meu Deus Eu vou tacar fogo nesse daqui, grandão, ó Negar essa Zé Ruelas Meu Deus Ô, Luan Nós só não podemos deixar ele chegar perto da gente, velho Mas Essa arma tão poderosa assim Mano É muito poderosa essa arma, pelo visto Cara Pra nós ter derrotado O Nightmare Freddy Bear Tão simples assim Eu acho que é muito poderosa Então vamos continuar em frente Já que a César diz pra continuar em frente Vamos lá, vamos lá Fogo neles Onde é que você... O que foi? Mano Esses bichos são muito feios Meu Deus Não tem como não Parece o Espírito Então Parece o Luan Parece você Ô Luan Eles parecem mais você Luan Parece você Tira seu capacete Tira seu capacete, ó Eu vou tirar o meu E aí, galera Comentário aí embaixo Com quem Os Nightmares Freddy Bears Parece mais? Comigo Ou com o coitado do Luan Com toda certeza Que é o coitado do Luan Ai Com o Espírito O que foi? Vai me bater? Não, não sei Você quer que eu te bata? Eu que vou te bater Eu vou botar fogo em vocês Agora Eu vou te congelar Então Me pega aqui que eu quero ver Ah, eu congelei Fui congelado Tá bom Tem mais setas de vídeo Ok Tem uma seta ali na frentona, velho Vamos tentar chegar até ela E ver o que é que está nos esperando Mais pra frente Ok, Luan Deixa eu ver São Nightmares, Luan Toma cuidado Toma cuidado, hein Essas daqui são perigosas Ou pelo menos da hora que parece E tem um prédio totalmente queimado ali, ó Lá na frente Tem um prédio Não, tem um prédio E tem os bombeiros Meu Deus, Luan Toma cuidado, toma cuidado Será que a nossa missão vai ser salvar as pessoas do prédio? Eu não sei O que foi? Meu Deus Tem uma Nightmare On enorme ali na frente Meu Deus Eu bati nela Pelo amor de Deus Toma cuidado, relaxa Tá tudo em seu controle Vamos atacando eles Tá, se acaba, se acaba Tenta não usar muito fogo Porque o fogo Digamos que alguns prédios já estão queimados Então Se acabar queimando Pode ser que piore Para os corpos de bombeira apagar o fogo depois Tá legal Batei as minhas aqui Meu Deus do céu, Luan Chegou o momento Meu Deus Eu vou morrer Vou morrer É agora Eu vou falecer Eu vou falecer Eu vou falecer Meu Deus, Luan Cara Você morreu? Ai, eu tô aqui de volta Cara Mano Ele é muito forte Eu não consigo nem chegar a pé dela Olha isso aqui Meu Deus, eu vou morrer Eu vou matar esse bicho de bajeia Vem aqui Cara Eu acho que o jeito, Luan É um combate a longa distância Atacando com ela Junto com as nossas incríveis armas Cara Vamos afundar ela na porra daqui, ó Aqui, ó Vem cá, ó Só zerrou ela Toma pipoco Toma pipoco Pipoco nela Vamos lá, Luan Boa Uh Cara Mano Que dificuldade Foi essa, galera Mano Foi literalmente uma incrível jornada Para nós chegarmos até aqui Onde A Nightmare Only Estava, digamos que Destruindo um prédio Cheio de pessoas Ainda bem Que eu E o Luan Estávamos aqui Para proteger a cidade Dos animatronics monstros Gigantes